Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia babilônica. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre o matriarcado, o patriarcado e a obra de arte, esse vídeo é para você. Há cerca de 6 mil anos atrás, povos nômades originários da África e da Ásia Central e que viviam nas regiões do que conhecemos nos dias de hoje como Oriente Médio, buscaram novas terras para a própria subsistência, assim como para a de seus rebanhos. Era nessas áreas, nomeadas nos dias de hoje como o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Turquia e o Irã, onde ficavam dois dos principais rios do planeta, o Rio Tigre e o Eufrates. Essas regiões que foram conhecidas como Mesopotâmia ou a Terra Entre Rios e atraíram diferentes culturas por muitos milênios, pode ser considerada como um dos berços das civilizações. Dentre muitos povos, ali se desenvolveram os Sumérios, os Acadianos, os Amoritas, os Elemitas, os Assírios e os Caldeus. As primeiras cidades formadas nessas regiões, como Ur, Uruque, Nipur, Kishi, Lagash e Eridu, se desenvolveram a partir de 3000 a.C., principalmente pela agricultura planejada com as cheias dos rios e o desenvolvimento dos cálculos matemáticos, além da primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme, de maneira que era possível o comércio de produtos excedentes, que geravam lucro e poder. A principal cidade-estado da região sul da Mesopotâmia, posteriormente conhecida como Suméria, foi a cidade de Ur, que teve seu apogeu entre os anos de 2030 a 1980 a.C., quando sua população foi estimada em aproximadamente 65 mil pessoas. Pelo fato de estas regiões serem muito bem abastecidas pelos rios aí existentes, elas faziam parte da chamada Crescente Fértil, formando o desenho de uma lua de abundância e que ia até o rio Nilo, no Egito. Por estarem localizadas em rotas importantíssimas para muitos povos antigos, a Suméria foi constantemente invadida por vários exércitos. Os elamitas foram um dos primeiros povos a guerrearem com as comunidades da Suméria. Porém, algumas cidades se ajudavam umas às outras e, principalmente lideradas pelas cidades de Ur e Uruk, conseguiam, normalmente, expulsar os inimigos. O líder Lugausagese, de origem acadiana, uniu parte da Suméria com a Acadia e desenvolveu ainda mais a cidade de Uruk, de onde comandava grande parte da Mesopotâmia. Porém, foi na cidade de Kishi, onde teve início o reinado de Sargão, o soberano dos quatro cantos da terra. Sargão, também de origem acadiana, conquistou a Uruk de Lugausagese e unificou, pela primeira vez, toda a região da Suméria. Após a morte de Sargão, revoltas internas enfraqueceram as planícies da Suméria e, assim, houve uma descontinuidade no poder. Em 2200 a.C., foi a vez dos grupos originados nas montanhas Zagrós, povos esses conhecidos como os Gúteos, que invadiram o antigo reino de Sargão e somente a cidade de Uruk ainda ficou sob o domínio dos povos mesopotâmios. Já bem enfraquecida, em 2004 a.C., Uruk foi invadida pelos Elamitas, que destruíram a cidade e suas edificações, dando fim à unificação política que existia entre o Tigre e o Eufrates. Deu-se o período conhecido como Izin-Larsá, que se iniciou em 2004 e perdurou até 1763 a.C. Durante esse período, afirmaram-se sucessivamente o reino de Zin, que tentou ser um herdeiro da cidade de U depois da sua queda, e o reino de Larsá, que ficava mais ao sul. Porém, nenhum desses dois reinos chegou a ser uma grande cidade-estado. Dessa maneira, com as cidades maiores destruídas e com a crescente onda de comércio que se desenvolvia mais ao norte da Mesopotâmia, cresceram outras cidades. Uma delas, sob o domínio dos povos amoritas, seria a Babilônia, ou a Porta dos Deuses. Babilônia, como foi posteriormente conhecida no Ocidente, se situava onde atualmente se localiza a cidade de nome Al-Hilal, e que fica no Iraque, ao sul de Bagdá. Apesar de ser o nome de uma cidade que chegou a ser em seu auge a maior cidade do mundo, Babilônia também foi o nome dado ao mais glorioso império da Mesopotâmia. Se por volta de 2000 a.C., esta era uma pequena cidade ocupada por amoritas, já em 1728, sob o mesmo domínio amorita, e o comando de Amurabi, formava-se o primeiro império babilônico. Amurabi impulsionou o militarismo, expandindo o império babilônico ao norte, até a Síria e ao sul, chegando nos limites com os povos caldeus. O sistema babilônico de matemática era sexagenal de base 60. Influenciados por ele, se originaram diversos outros sistemas, como a hora de 60 minutos, o círculo de 360 graus, o ano de aproximadamente 365 dias, bem como a identificação dos ciclos planetários, estrelares, o ciclo lunar e o zodiacal. Pelo fato de muitos grupos usarem as rotas que atravessavam Babilônia, esta área enfrentou períodos constantes de muita violência. Assim, Amurabi, com o intuito de unificar seus domínios, criou o conjunto de leis mais antigo que se tem notícia, o Código de Amurabi. Essa sequência de leis, baseado em outro antigo código sumério, denominado Ur-Namu, tinha como principal característica os princípios da Lei do Talião, isto é, o olho por olho e o dente por dente. A premissa básica da Lei do Talião era que se uma pessoa causasse algum dano a outra pessoa, ela deveria ser penalizada no mesmo grau e supostamente com rigorosa reciprocidade em relação ao dano que sofreu. Apesar do nome, na verdade, essas penalidades variavam muito conforme a posição social do indivíduo e a capacidade econômica de cada um. Dessa maneira, era comum que os cidadãos mais ricos eventualmente transformassem certas penas graves em multas pagas. As leis do Código de Amurabi já existiam anteriormente na região da Suméria, porém, foi Amurabi o responsável pela compilação dessas leis de forma escrita, que compunham em 282 artigos a respeito das relações de trabalho, família, propriedade, crime e escravidão. Com a morte de Amurabi, o Império Babilônico se desestruturou e juntando as dificuldades das rebeliões internas e dos conflitos externos, Babilônia foi saqueada pelos povos hititas no ano de 1595 a.C. E desfigurou-se definitivamente o primeiro império. As planícies entraram em decadência e foram invadidas constantemente pelos cacitas até 1200 a.C., quando os zelamitas novamente tomaram a região. Também no século VIII a.C., o Império Assírio, sobre a liderança de Assurbanipal, conquistou toda a região até o sul da Mesopotâmia. Assurbanipal controlou todo o Império Assírio da cidade de Ninive, onde também se encontrava seu maior tesouro. Uma biblioteca com uma coleção de aproximadamente 22 mil placas de argila com registros das culturas daquelas regiões. A Surbanipal levou os Assírios até a fronteira com o Egito, porém, com sua morte e o vazio do poder criado, foi a vez dos caldeus dominarem a Mesopotâmia. O líder caldeu, Nabopolassar, lançou-se sobre os Assírios e dominou as cidades de Nipur, Uruque e Ninive. Unindo seus exércitos com os povos medos, os caldeus expulsaram os Assírios, conquistando as planícies da Mesopotâmia até a cidade de Ninive e formando o chamado Segundo Império Babilônico em 626 a.C. Foi no reinado do filho de Nabopolassar, chamado de Nabucodonosor, que em 605, a cidade de Babilônia viveu seu maior esplendor. Nabucodonosor transformou Babilônia num centro religioso, político e econômico, desenvolvendo uma civilização complexa, num centro cortado por canais, monumentos, templos e edificações imponentes. A principal fonte da mitologia babilônica se encontra no Enuma Elis, o mito de criação babilônica e que significa quando no alto. Ele foi descoberto em 1849 nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Ninive, situada na atual cidade de Mossul, no Iraque. O Enuma Elis era recitado anualmente nas festividades do Akitu, também conhecido como o Ano Novo Babilônico. Segundo o Enuma Elis, quando no alto não se nomeava o céu, embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, de suas águas que se fundiam numa, onde nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, e quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Era no tempo de Tiamat, a grande deusa da água salgada, dos mares e dos oceanos, a divindade criadora feminina, com suas várias faces, que resguardam a continuidade da vida, e Apsu, seu marido, o senhor das correntezas, dos fluxos, dos ciclos, dos movimentos e das águas doces. Essas águas se misturaram e também deram origem a Mumu, o mensageiro dos deuses, o senhor da névoa e da neblina. Foi nesse gigantesco turbilhão que rodopiava no caos infinito das águas de Tiamat e Apsu, que se originaram duas serpentes. Uma delas se chamava Larmu, o senhor das estrelas, e a outra se chamava Larmu, a deusa dos fundos arenosos dos mares. Os deuses Larmu e Larmu deram origem a dois outros deuses. Um deles foi Anshar, o princípio masculino, e a outra foi Kishar, ou o princípio feminino. Anshar e Kishar geraram Anu, o deus dos céus, e Ki, seu irmão, e também seu esposo. Os deuses Anu e Ki tiveram muitos filhos, dentre eles os Anunnakis, que significa aqueles que vieram dos céus e que inicialmente trabalhavam para todos os outros deuses. Anu teve outros filhos e um deles foi Ea, o deus da sabedoria, e Enlil, o deus dos ventos. Todos esses deuses viviam dentro de Tiamat, a grande mãe de tudo e de todos, que cuidava generosamente dos deuses. Porém, os deuses constantemente se descontrolavam e ficavam muito agitados, principalmente Enlil, o deus dos ventos, e que agitava as águas de Tiamat, o que movimentava incessantemente as águas doces e calmas dos rios e das lagoas do deus Apsu. O deus Apsu constantemente se incomodava com aquele desassossego e decidiu enviar, através de Mumu, uma mensagem à Tiamat. O deus Apsu queria destruir todos os deuses que haviam sido criados para que a calmaria voltasse e a paz retomasse as águas primordiais. Porém, a generosa deusa Tiamat não queria destruir seus filhos e decidiu perdoá-los, como fazia de costume, de modo que os deuses voltavam insistentemente a provocar agitações constantes nas águas. Tomado com a fúria causada pela desobediência e pelo péssimo comportamento de seus filhos, o deus Apsu decidiu então que seria ele mesmo quem iria destruir todos os deuses criados pelas águas. Porém, o deus Ea, que possuía a sabedoria infinita, escutou a conversa de Apsu e elaborou um encantamento em forma de música hipnótica que fez o deus Apsu adormecer. Assim, o deus Ea retirou a coroa de Apsu e cortou a barba do deus. Apsu gradativamente perdeu seu esplendor e finalmente morreu. Ea também aprisionou o deus Mumu e sem nenhum impedimento decidiu ocupar as águas doces do corpo de Apsu e nelas deu início ao seu reinado. Nas águas doces sagradas, Ea se casou com a deusa da fertilidade das terras alagadas denominada Antu que gerou seu primeiro filho. Este filho se chamou Marduk ou aquele que faz arder o fogo pelas palavras. Marduk nasceu com o poder dos quatro olhos e das quatro orelhas que examinavam todo o universo a uma só vez. Marduk é dos deuses o mais alto e está vestido com dez auras de poderes, cinquenta raios e trovões. Para controlar os deuses, Tiamat criou então Kingu e o tornou seu esposo com a intenção de torná-lo rei dos deuses e conseguir controlar e amansar os deuses que se rebelavam constantemente. Porém, Kingu imediatamente acusou Tiamat de ter deixado seu marido morrer sem que nada fosse feito para protegê-lo. Tiamat refletiu em seu leito e então decidiu escutar Kingu. Ela então criou um exército de onze bestas, dragões e serpentes e deu a Kingu as três tábuas do destino. As tábuas que traziam o poder da criação e da destruição pelo simples poder das palavras. O deus Ea novamente descobriu as intenções de Tiamat porém ele não teve coragem para enfrentar a grande mãe. Da mesma forma chamaram a deusa Anu para o combate mas ela sabiamente não ousou encarar a mãe de todos. O conselho dos deuses que era liderado por Anshar então se reuniu em Nibiru o trono dos deuses babilônicos e decidiu chamar o todo poderoso deus Marduk. Marduk prontamente se apresentou e os deuses testaram seus poderes divinos. Marduk fez as estrelas e os planetas desaparecerem e reaparecerem usando apenas o poder de sua voz e assim foi provada sua capacidade para enfrentar a deusa Tiamat. Ele aceitou prontamente o desafio porém se voltasse vencedor seria Marduk o deus com forma humana quem iria ocupar a liderança suprema do panteão babilônico. Assim Marduk portando uma rede mágica um arco e flecha de poder e os raios sagrados partiu ao encontro das bestas de Tiamat. Ao se encontrarem Marduk a uma só vez prendeu todo o exército de Tiamat em sua rede e em seguida foi em direção da grande deusa mãe. Ao encontrá-la teve início uma batalha furiosa por 50 dias e 50 noites onde eles duelaram. Então ao final de todo esse tempo Marduk conseguiu prender Tiamat e com a ajuda dos ventos ele abriu a boca de Tiamat. Através de sua garganta fez atravessar uma flecha certeira que rasgou o coração de Tiamat que morreu em agonia a seus pés. Marduk impiedosamente cortou o corpo de Tiamat em dois e com a parte superior do corpo da grande deusa mãe ele construiu os céus e com a parte inferior de seu corpo ele construiu a terra como a conhecemos hoje. Ao saber que havia sido Kingu quem havia incitado a deusa Tiamat a entrar em batalha com os deuses Marduk tomou-lhe as tábuas do destino e matou Kingu. Do sangue de Kingu Marduk criou os seres humanos que sempre iriam para trabalhar no lugar dos Anunnakis para que agora todos os deuses pudessem verdadeiramente descansar. A arte babilônica reflete a influência histórica e religiosa que essa sociedade trouxe até os nossos dias estando associada ao inconsciente evocado pelo mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia são um exemplo dessas fontes inspiradoras para o imaginário poético onde faltam comprovações mas sobram poesia e grandiosidade. Apesar de serem oficialmente uma das sete maravilhas do mundo antigo os jardins suspensos da Babilônia não possuem comprovação arqueológica e fazem parte das referências históricas de um grandioso passado da humanidade. Os relatos escritos sobre os jardins da Babilônia os descrevem como uma construção de vários níveis que resultou em algo parecido com uma montanha composto por árvores vinhedos arbustos e plantas de todos os tipos porém tendo em vista que os relatos datam de centenas de anos mais tarde ou simplesmente em citações de textos perdidos os jardins podem ter sido assírios ao invés de babilônicos ou podem ser inteiramente míticos. Outra importante lendária construção seria o Ziggurat ou pirâmide em homenagem ao deus Marduk. Esse Ziggurat teria inspirado as histórias sobre a Torre de Babel segundo alguns historiadores. O exemplo mais famoso de contribuições babilônicas para a arte é a Porta de Estar porém diferentemente dos jardins suspensos sabe-se que ela existiu graças às escavações do século XX. Compondo uma significativa parte da muralha da Babilônia a Porta de Estar foi construída por volta de 575 antes de Cristo sob o comando de Nabucodonosor e está hoje em dia em exposição pública. A mitologia babilônica espere o interesse consciente inconsciente de um modelo de sociedade onde o masculino e o objetivo derrotaram o orgânico e o cíclico motivando uma nova noção de realidade que separando a natureza e o espírito justifica inclusive a escravidão de muitos povos em nome da vontade divina. E esse foi o nosso resumo animado da semana se você gostou clica em joinha e se inscreva no canal esse é o Arte Viral um canal sobre arte e desenvolvimento humano eu sou Henrique e até breve e até breve